Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Hélder Amaral, esta bancada não lhe admite as provocações que o Sr. acabou de fazer. Ninguém está aqui a aproveitar o sofrimento de ninguém. O que o Sr. acabou de fazer é da maior repugnância. E portanto, nós devolvemos inteirinho tudo o que nos acusou aqui. Também disse, para que fique tudo cristalino e transparente, e disse aos ex-trabalhadores aqui presentes que não vai aprovar nenhum projeto de resolução. Assumirá as suas responsabilidades. Pela nossa parte, e de há bastos anos atrás, temos assumido sempre as nossas responsabilidades. E contrariamente ao que aqui disse, o CDS não acompanha a luta. Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, nós acompanhamos a luta, a luta daqueles ex-trabalhadores, a luta dos seus familiares, acompanhamos a luta, fazemos propostas para a resolução do problema e não aceitamos lições de ninguém. Os trabalhadores e os ex-trabalhadores sabem bem quem é quem. Sr. Deputado Aldera Amaral.